Beleza tio, beleza tia, meu nome é Maria Nicole, meu nome é Maria Manoel e já começando mais um vídeo aqui no canal, roda a vinheta Bom galera, o vídeo de hoje, vamos continuar com o quadro, fofocando com as gêmeas, fofocando com as marias E vocês estão caprichando, é, vocês contam histórias cabulosas pra gente Bom, viemos aqui contar a história dos nossos fãs, dos nossos seguidores aqui pra vocês Aquela história que eles pagaram um mico, aquela história que foi estranha, que foi sobrenatural Algo assim, entendeu? Coisas bem diferentes, que acontecem com os outros E pra vocês não cometeram o mesmo erro, porque pode acontecer com vocês O título do vídeo tem que ser, é, cuidado, não passa aí Mas tá, gente, se você já gosta desse quadro aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal Não esqueça de ativar o sininho e comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer aqui no canal Então é isso, gente, não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, arroba eu, você e nós, Anderline Oficial E lá no like, eu, você e nós, 25, agora temos uma o quê? Caixa postal, tá aí na descrição, nossa caixa postal, mande presentinhos, mande comida, né? É isso aí, gente, mande qualquer coisa lá E é isso, então, vamos pro vídeo Primeira história, cara, a minha primeira foi muito boa, pode pegar as minhas Tá tudo misturado? Tá Teve um dia que veio uma amiga da minha mãe aqui em casa e ela trouxe o marido dela E eu fui complementar ele, mas ele não tinha abraço Já viu, você viu, lembra, lembra a reportagem que o cara era cego e a mulher fez assim pra ele cumprimentar ela? E eu falei, gente, o cara não era cego, ele viu que a menina, ele sabia, não, se ele fosse cego Se ele fosse cego, beleza, mas não, o cara não é cego, ele só tinha, não tinha um braço Ele, ele viu a menina, pera aí, faz assim Não, Nicole, para Eu sinto aqui, ó, o foguinho, o foguinho, o foguinho, ele descendo pro inferno já O, tudo bom? Para Que errado Galera, a gente começa a cumprimentar os outros, você vê se ele tem braço, se ele é cego, se ele ouve, né? É É, a gente fez cumprimento a cena Nossa, gente Ah, não, é que ela cumprimentou ele Porque ela não tem, ele não tem um braço Eu ia, eu ia, tipo, sabe, dar oi pro cara, isso aí Isso aí, eu não ia nem, eu consegui nem morrer na cara dele Não ia Eu tô na cara do meu quarto Gente, eu tô na cara do meu quarto, até o cara ir embora da minha casa Bom, gente, é, duas, eram duas amigas e elas tinham ido tomar açaí E daí uma delas queria ir no banheiro, só que não tinha banheiro perto e ela tava com diarreia Aí a gente, a gente tava correndo pra achar um banheiro, quando a gente foi entrar no banheiro Ela não aguentou e desceu, o pior é ter descido O pior é que... Bom, eram duas amigas, elas tinham ido tomar açaí e uma delas queria ir no banheiro porque tava com diarreia E daí elas foram correndo pra achar o banheiro, porque o banheiro era longe, então elas ainda tinham que achar E quando elas acharam, o banheiro era longe e elas foram correndo Só que daí a menina não aguentou e desceu tudo Pela perna dela E todo mundo viu o negócio marrom descendo pelas pernas E até hoje ela não superou isso E agora ela mora em outra cidade do outro lado do país Mas não é por isso que ela mora em outra cidade do outro país Não sei, vai saber Tem gente que fica com trauma Gente, quando você tá com diarreia, eu aconselho não sair de casa, na verdade É, fica em casa, ainda mais você vai lá e tomar açaí e sai correndo Não faz isso, acho que é pedir pra acontecer coisa É pedir pra acontecer merda, né Imagina, Maneli, você com diarreia e as bolsas tudo na sua perna Gente, que cena consentidora Nossa, você tá certa de ir em outro país, daí ninguém sabe do acontecimento Só quem tá em outra cidade, mas eles esquecem É porque na verdade, quem nunca esquece é quem passou o trauma, não quem viu, né Pior que polícia Tem coisa que eu vejo que eu nunca esqueço Uma vez eu vi a bunda de um velho, eu falei, nossa Até hoje eu lembro De que velho? Ela quando estava saindo da cadeia? Essa é a bunda inteirinha dele, a pessoa lembra É, muda de país mesmo Muda de país, não, é de outra cidade, é do outro lado do país, burra Muda de país, é melhor Melhor, porque agora a gente tá contando essa história aqui no canal de 800 800 mil pessoas, cara Então eu acho que você muda de país Tem que mudar de país mesmo Bom, gente, próxima história Uma vez eu tava em casa e deu coceira na parte de trás, sabe Aí eu me toquei que a porta estava aberta e eu fui coçar o fiofes Já avisei que vai dar merda isso Gente, a menina fala que ela estava com coceira na bunda E ela estava bem na porta da sala dela E na frente ali, é uma praça do condomínio, na frente da casa dela E ela estava lá coçando a bunda dela E tinha um monte de gente na... Na praça Ela falou bem assim Mas o pior foi que eu baixei as calças para coçar a bunda Aí as pessoas viram e todo mundo ri dela até hoje, nessa situação Imagina Deixa eu baixar as calças aqui, coçar um pouco a bunda e... A praça inteira... Gente... Gente, ó, acho que se fosse comigo eu mudaria de casa Eu mudaria de lugar, eu não ficaria ali Não ficaria ali, porque normalmente prédio todo mundo se conhece, né? Quem mora em cima, quem mora embaixo, todo mundo se conhece Condomínio também Ainda mais as crianças do condomínio Ainda mais as crianças do condomínio que zoa sem dó Que não tá nem aí pra pessoa A menina abaixou a sala, ela ficou só a bunda Na frente da porta que estava aberta e tinha uma praça na frente Deve ter um milhão de crianças ali, porque... Ainda mais que é condomínio, né? Que todas as criançadas do condomínio juntas lá se conhecem Ixi, é... Eu mudaria de casa, se fosse possível Imagina a cena Pô, eu vou pro banheiro, eu não sei Que vergonha É, isso é porta aberta Gente, lição... Qual que é a lição de moral dessa história? Não coce a bunda com a porta aberta Pode coçar a bunda, tá aí Coçar a bunda não é errado Mas com a porta aberta Um dia minha amiga foi falar com o crush E uma menina veio correndo e enfiou um pão na boca dela E ela gusprou no crush e meteu um tapa na cara da menina Eu Eu meto um tapa na sua cara pra que você mete um pão na minha cara É justo Na frente do crush ainda É, eu também acho que é justo Nossa, daria um murro na cara dela, não são tapas Ah, vem dar o... imagina colocar um pão na boca da menina Nossa, eu ia fazer... Ela ainda tá falando com o crush Eu ia fazer ela engolir o pão inteirinho pelo naís Nossa Ainda tá falando com o crush, é meio... é meio contraditório Ainda cuspiu tudo na minha piada A lição moral O que eu faria? Eu começaria... eu não bateria na menina Eu não bateria nela Eu sentiria muita raiva Mas eu não ia sair correndo atrás da menina na frente do piazinho que eu gosto Eu ia começar a rir, tipo, tirar o pão na minha boca Eu ia começar a rir, pedir desculpa pra ele E nunca mais olhar pra casa dele Não seria mais meu crush Bom, talvez ali foi o começo de uma grande história de amor É, talvez... pode ser o jeito que eles se conheceram Porque a minha irmã mais velha e o namorado dela, eles se conheceram direito assim Tipo, quando eles estavam se conhecendo, a minha irmã caiu de bicicleta na frente dele E foi assim que começou uma grande história de amor Por que não? Então para de julgar a história de amor dos outros Deixa a menina com o coche dela ali Ela falou assim, ô, desculpa, cuspiu barra na sua cara Mas a gente pode continuar nosso romance A gente pode continuar nosso romance É, pode ser Próximo Uma vez eu passei mal e tal Daí meu pai me levou no hospital Aí tudo normal Mas aí saindo do hospital Eu ainda tava com dor de cabeça e queria ir logo pra casa Aí nisso eu confundi a mulher que tava entrando no carro de trás E bati na bunda dela, achando que era minha mãe Mano, foi muito constrangedor Porque eu não sabia o que fazer E a mulher olhou pra mim e falou Tipo, menina, você tá bem? Cara! Ela devia estar com efeito de remédio Adopada, tadinha Gente, sabe o mais legal? Tipo assim, uma vez Parou do lado de casa Um carro igualzinho da minha madrinha E eu fui lá achando que era minha madrinha Peguei A mulher baixou o vidro achando que eu queria falar com ela Eu olhei pra ela Você não é minha madrinha E saí correndo Eu falei pra ela Você não é minha madrinha Ela devia ter falado Eu sei que eu sou sua madrinha E saí correndo Gente que é constrangedor Mas ainda, tipo, se fosse abraço Mas ela deu um tapa na bunda E tem gente que não gosta Tem gente que acha falta de respeito Tipo assim, às vezes eu faço isso com a minha mãe Mas é alguém que você não conhece Hospital ainda Que é tudo povo chato, né? Doente Imagina se foi uma mulher doente A mulher doente Você indo do hospital Ela falou Que é um tapa na bunda de uma criança Credo Vai Próximo Eu estava bem plena na escola E estava com uma dor chata E pra ficar bem pior Eu estava de calça branca E eu não sabia O que iria Queria acontecer uma tragédia O que foi a tragédia? Eu virei mocinha Todo mundo da escola viu Porque eu estava de calça branca Foi a maior vergonha do mundo Gente Eu teria muita vergonha A menina estava de calça branca Eu acho que Deus falou Hoje é seu dia, menina Hoje é o dia de você... Todo mundo tem aquele dia Que tudo acontece de errado, né? Pra mim, sexta-feira Sexta-feira foi o meu dia Que eu falei assim, cara Podia não existir O que aconteceu sexta-feira? Da minha vida você não tem que ser não Da minha vida você não tem que ser não Da minha vida você tá ferrando Ui Tá É, galera Eu acho que Deus pegou e falou assim Menina, hoje é seu dia E você vai ir com uma calça branca É que todo mundo Todo mundo tem que passar A maior vergonha do mundo Uma vez na vida E daí o dia dela chegou É que é uma vergonha Nossa Eu acho que não é vergonha, sabia? Porque é uma coisa natural Não, é uma coisa natural Mas tipo... Mas que os meninos não entrem Só que ainda nem todo mundo Vê como uma coisa normal Vê como um acidente Uma coisa tipo Nossa Tem gente que acha que é culpa da mulher Entendeu? É, nossa Vou ajudar Como se a mulher tivesse culpa Tipo, ninguém tem culpa Eu acho algo muito idiota Mas é que hoje É muito mal visto isso ainda Tipo, é muito algo Meu Deus do céu Então tipo É, é bem vergonhoso Próxima Não quer casa comigo? Não quero Ninguém quer dizer que vocês Vai morrer encalhada Eu também acho Eu também acho Foi assim Eu estava no Carrefour E meu pai estava vendo o celular Aí eu fui pra outra fileira de celular E acabei me entretendo E tava um cara passando E eu achei que era meu pai Aí eu fui lá E dei a mão pro cara E fiquei falando com ele Ele olhou pra mim E ficou tipo assim O quê? Aí eu saí correndo Minhas pernas estavam bambas Nem pedi desculpa pro cara E na hora de ir embora Eu e meu pai Acabamos encontrando o cara Aí ele falou Olha Eu sou seu pai pra pedir bênção Ele é seu pai Pra você pedir as coisas Eu não entendi Entendeu? É, burra Tá querendo dizer que o cara lá Que ele se confundiu É pra pedir as coisas Pra ele gastar dinheiro Com o pai lá E agora o pai O pai de biológico 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 É pra pedir bênção, né? Porque normalmente a gente pede bênção Pra madrinha, padrinho Pai, vó, vó Entendeu? Sim Faz sentido Eu quero arrumar um pai pra comprar as coisas pra mim Mas é isso, galera O vídeo foi esse Mais um quadro aqui Contando as histórias constrangedoras de vocês Mandem mais Mandem mais Mandem mais Podem mandar mais lá Que a gente tá olhando tudo que vocês estão mandando E, gente Eu tô gostando desse quadro De saber as coisinhas Os podres, né? Os podres de vocês Que somos pessoas bem felizes, né? Pessoas bem sortudas Perto das coisas No patamar da sorte A gente está bem, né? É, no patamar da sorte A gente não pode falar nada, né? Não, não pode falar nada Se a gente for falar alguma coisa Vai acontecer alguma coisa de ruim Então eu não vou ficar quietinha aqui Eu não vou falar nada Mas é isso, galera O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Deixa seu like Se inscreve aqui embaixo no canal Não esqueça de ativar o sininho E comentar aqui embaixo Qual o próximo vídeo que você quer Aqui no canal Se o YouTube tiver ativado os comentários Não esqueça de nos seguir lá no like Eu, você e nós 25 E também nos seguir lá no nosso Instagram Arroba eu, você e na dialine oficial E galera, nós temos caixa postal agora Tá aqui na descrição E rumo a 1 milhão das Marias Sobe a hashtag 1 milhão das Marias A gente também tem o nosso Instagram pessoal Maria Manoelioficial E Maria N. Nicole E é isso, gente Um beijo Até a próxima Meu Deus, está calor